Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e hoje, trazendo um jogo aí diferente. É um jogo que eu particularmente jogo há muito tempo, há muito tempo, esse jogo é de 99, comecei a jogar esse jogo, sei lá, acho que eu tinha uns, sei lá, uns 18 anos por aí. Comecei a jogar, é um jogo de administração de empresas, quem não gosta, eu, a Flamente, amo jogos assim, somente esse. Os gráficos não são bons, sabe, aqui são os prédios que eu deixo ocultado, deixa eu botar aqui, deixa eu apertar a pausa. Colocar aqui os prédios para serem visíveis, nossa, tá, nova FPS, vou fazer isso aqui, esse aqui, esse aqui, e meter um zero aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume, deixa eu mostrar uma música de fundo, né, para ficar mais legalzinho, porque a música de fundo desse jogo é horrorosa, não é terrível, é horrorosa. É, aqui, nenhum edifício, nenhum edifício oculto, tá, os gráficos não são essas, essas mil maravilhas do planeta, né, mas, o foco aqui não é construir cidade, é construir, você tem uma empresa, então, você tem que fazer as rotas para levar cargas e transportar pessoas, então, o foco desse jogo não é brincar de casinha, né, aqui não é, aqui não é sim city, é, eu gosto de deixar assim, todos os edifícios comerciais e residenciais, eu deixo todos ocultos, cara, abaixar essa música, tá muito alto, deixa eu diminuir aqui um pouco, 10, tá bom, é, eu deixo eles ocultos, né, menos os, as, 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 a, nossa, ganchou, as atrações turísticas e a, e o centro da cidade, né, que é tipo a prefeitura, tá, vamos lá, é, vamos lá, acho que todo mundo tá vendo que horas são, né, uma da manhã, porque tá na hora de verão, é uma da manhã, tá, é, para de rolar aqui, não, não é aqui não, é, aqui, listas, listas de fábricas, como é que se começa esse jogo, primeiro, você tem que buscar uma termoelétrica ou uma usina termoelétrica ou mesmo, uma, uma, um incinerador, qualquer um dos dois, qualquer um dos três no caso, eu particularmente gosto de começar com termoelétrica óleo ou usina termoelétrica, onde estiver mais fácil, ó, aqui tem um poço de petróleo, que dá para mim tirar petróleo daqui e colocar aqui, e colocar aqui na, na, na usinazinha, deixa eu ver aqui o que é que tem em volta é, como, como tem muita cidade, esse mapa aqui, ele tá com 1920 por 1920, né, 1920 assim, por 1920 assim, né, assim, 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 beleza, tem 600 cidades, tinha mais, tinha 200 cidades a mais, mas eu retirei que tava muito cheio, então, e como tem muita cidade, fica esses nomes assim, sim city, sim city, tem um monte de sim city espalhado pelo mapa, aqui, pelo número de, 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 de cidades, né, elevado, não tem nome suficiente, que o, que o jogo consegue, que o, que o jogo consegue nominar, né, então, peraí, não gostei muito dessa usina, que só tem uma, poço de petróleo do lado, eu, 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 eu quero mais, não, esse aqui é de carvão, quero de óleo, a deck de carvão é melhor do que de óleo, né, porque os carrinhos que levam o carvão, eles evoluem, tem muitas, muitos, muitos tipos de carrinhos que vai ao decorrer dos anos, mais do que os de petróleo, mas, esses, esses aqui, tá ruim, porque não tem nenhuma perto, tá, tá ruim, não tem nenhuma perto mesmo, e o mouse é preto, tá, gente, o mouse, ele é realmente preto desse jogo, não, não tem nenhuma perto, cara, pra lá, mano, esse aí, você quer me ferrar, cara, a massa que tem perto é essa bosta aqui? Não, 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 86 por dia, meu Deus do céu, vou ficar aí inteiro, deixa, né, chutar bosta desse trem, tem uma aqui mais longe, deixa eu ver aqui, vai, cara, já tá selecionado, Desfaça, desfaça. A primeira mina dele é essa daqui. Como eu não decorei como é que está o mapa, eu não sei o tanto de cidade que tem. Eu estou aqui nesse cantinho. Eu estou aqui nesse vermelho e essa mina de carvão fica aonde? Caramba! Ela fica aonde, meu Deus? Espera aí, ela fica aonde? Não! Que isso, cara, não parece nem no mapa. Espera aí, mina de carvão. Aqui embaixo? Caramba, cara, que loucura. Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço, mas... Está se fazendo necessário. Eu vou roubar, né? Eu vou ativar o poder público. E vou aumentar a densidade das indústrias, né? Vou clicando, vou clicando, vou clicando. Aí vai saindo mais indústria, mais indústria, mais indústria. Já está pipocando o mapa. Eu quero mais indústria, mais indústria, mais indústria. Está pouco. Está pouco. Mais. 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 Tem que roubar, tem que roubar. Tá bom. Chega. Chega. Deixa eu ver aqui. Era essa daqui, né? Era aqui, era da... Da usina termoelétrica. Era essa daqui. Deixa eu ver se apareceu alguma outra. A lista aumentou. É o tamanho da lista que já está aqui. A mina mais próxima continua sendo essa. Não, a cara está de brincadeira que continua. Diminuir aqui a lista. É... Abre aqui o mapa. Ela está aqui e a bicha está aqui. É. Ela está relativamente longe. Mas eu vou dar uma olhadinha. Ela está aqui. Está aqui. E a usina termoelétrica, ela está aqui. Cadê ela? Está aqui. É. Deixa eu ver aqui. É. Está longe pra caramba, cara. Está longe pra caramba. Eu vou roubar mais um pouquinho. E vou aumentar a densidade. Que está pouco. Está pouco. Volta pra cá. Fecha. E bora aumentar as densidades. Está pouco porque está muito longe, cara. Vai demorar muito, cara. E como eu já vejo esse jogo há muito tempo, eu... Eu já joguei das mais... Diversas formas que vocês podem sonhar. E hoje em dia, eu gosto de coisas fáceis. É. Caramba. Estou clicando pra caramba. Chega. Bora. Vamos ver aqui. A mina mais próxima continua sendo essa. Ah, que sacanagem, cara. Continua sendo essa. Mas também a lista... Está gigantesca. Deixa eu ver outra fábrica. Ali está, olha. Olha o tamanzinho. Caramba. Olha o tanto, cara. Olha o tanto. Tem uma elétrica. Caramba. Essa aqui é na extremidade do mapa. Olha. Essa aqui tem umas coisinhas perto. Está vendo? Essa aqui é legal. Tá. Quem é o que dela aqui? Nossa. O que é isso? Não, filha. Ele tem condição não. Tem condição não. Tem condição não. Não, não, não. Tem condição não. Vou fazer assim, olha. Vou roubar. Roubei. Roubei. E... Roubei. Pronto. Agora eu tenho... Três minas de carvão. Do lado da minha usina termoelétrica. Está perfeito. Essa aqui é uma boa escolha. Tá. Como essa aqui é maior. Ela produz 222 por dia. Bem mais do que essa, né. Que é a... Chefe. 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 Sei lá. Mine. Small. 94 por dia. Eu vou primeiro ligar essa aqui. Eu gosto de ligar por trem. Do que por caminhão. Que é por... Veículo. O de navio também é legal. O de navio também é legal. O único problema... É que ele é muito lento. Ele é muito lento. E a estrada dele é muito cara. Somente agora porque eu tenho pouco de dinheiro. Eu tenho só 500 mil. E nós estamos em 1930, né. Então os barcos que tem aí é a manivela. Nem carvão. É a manivela. Um rodão ele vai andando. É... Como é carvão? Vou colocar essa de 80 aqui. É... As paradas. Qual é a parada? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis. Acho que seis é um... Tá bom. Pelo menos em 1930 tá bom. Aí, ó. Não puxando, não puxando, não puxando. A pontezinha de 80. Tá. Vou fazer isso aqui, ó. Não, quero subir. Não, diminuir isso. Tá, são sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, daí eu venho aqui. Não, mais um pra frente. Assim e assim. Aí eu venho aqui, ó. Dou uma puxadinha aqui. Pego o depósito ferroviário. Pronto. Aí, eu venho, pego esse trem aqui maravilhoso. De carvão. E, vamos lá. Pega dois, só pra ver o que acontece. Aí tem esse aqui, que é o de granais. 20 toneladas de granais por carro. A 50 km por hora. Aí tem aqui o início de produção. Eu não posso mexer o mouse. O início de produção, dezembro de 1850. E o fim de produção, junho de 1972. Ou seja, em junho de 1972, esse carro vai ser substituído por um maior. Ele tem um custo de 3.500. E a sua, entre aspas, é, sua manutenção é de 10 centavos por quilômetro. O peso dele é 13 toneladas. Então, vamos colocar. Eu acho que vai dar mais, sabia? Eu acho que dá pra colocar mais. Mais do que sete. Tá, mais um. Mais uma máquina. Vai dar 8. Opa, não. Prefiro colocar mais uma máquina. Pronto. Deu 9. Tá, eu vou fazer a programação. Rapidinho. Você vem aqui, programar, bota aqui, bota aqui. Como é aqui que vai encher, né? A setinha já tá aqui. Você bota 100%. Inserir. Se quiser criar uma linha, você cria. No caso aqui, não precisa criar. Que ligar o ponto A pro ponto B. Não precisa. Então, inserir. Partir. Como tem mais, tem 9. E não vai encher 100%. Então, aqui tem 7, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, 7, 8, 9. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Esse jogo aqui, velho. É show de bola. Tem como acelerar o tempo, né? Felizmente, né? Não tem como fazer isso. Se não tivesse como acelerar o tempo, esse jogo seria extremamente chato. Tá, aí tem aqui, ó. Tem 430 toneladas de carvão esperando pra ir pra pirajar a parada usina termoelétrica. Aí ele vem aqui, ó. Aqui também mostra a animação deles carregando. Ó, carregou. Aí ele simplesmente vira pro outro lado e vai. Tá, é... Como eu disse, esse carro, ele tem um custo de 10 centavos, cada carro, cada carro desse tem um custo de 10 centavos por quilômetro. Como é um quilômetro nesse jogo? Cada quadradinho desse é um quilômetro. Então, cada quadradinho que ele vai percorrendo é 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Pra gente saber quanto ele custa, tá aqui, ó. Ele custa 7 reais, né? Eu não sei o nome da moeda do jogo, mas 7 reais e 60 por quilômetro. Agora ele tá negativo porque é a primeira viagem dele, né? É que mostra... Aqui tem mais coisas. Aqui tem a potência, tem 2.382 cavalos, entre aspas. Aqui mostra o tanto que ele já rodou. O tamanho da estação. O valor, se eu quiser vender. Aí tem o faturamento máximo, blá blá blá. Aí é... Esse jogo é muito completo. Muito completo. Tem como seguir. Não precisa de mod pra seguir nada. Tá, ele bateu lá e ficou positivo em 960. E assim vai. Você vai ganhando dinheiro assim. E o faturamento negativo aqui porque, enfim, o trem é caro pra cacete. É... Eu quero ganhar mais dinheiro e mais rápido. Então, eu venho aqui. Em 1932, né? Em junho de 1932, faltou 2 anos pra esses carros serem trocados. Então, como essa mina de carbono é um lixo, né? Não é nem uma bosta, é um lixo. Eu vou colocar pouco. Então, é um, dois, três, quatro. Tá quatro. Vai demorar muito tempo pra carregar. Ih, eu não tenho dinheiro. Caramba. Perro. Eu não tenho dinheiro. É... É, mas tem como roubar. Pera aí. É, tá. Pronto, tô roubando. Pera aí de roubar. Não, roubar mais um pouco. Pronto. Ele fica limitado quando a gente fica negativo. Ele não deixa a gente gastar mais dinheiro. Tipo assim, a gente não vai mais pagar, entendeu? A gente tá negativo e a gente não vai mais pagar a galera. É, tem que roubar mais um pouco aqui. Não, aqui não. É, aqui. Vou botar mais aqui. Tá bom. Aqui. Aí vem. A gente puxa. Vem aqui, puxa, tá embaixo. Vem pra cá. A gente faz um... Um pontezinha. Bem básica. Pronto. É, aqui são quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tá, aí a gente vem. Faz assim. Coloca... Um sinalero aqui, um sinalero aqui. Aí coloca um. Vamos ver se um é o suficiente. Não, vou até colocar mais uma máquina. Uma máquina pra tão pouca coisa, meu Deus. Pronto, quero quatro. Vai demorar muito pra encher. Então, aqui, ó. Seleciono aqui, seleciono aqui. Como aqui já é a parada que eu quero. 100%, eu inseri. Vou partir. Aqui vem. Acho que eu preciso de dinheiro. Ele vem. E... É, eu pensei que ele fosse parar, mas ele vai passar. Se esse trem, dessa linha aqui, ele tivesse vindo, ele parava aqui, esperava ele passar, pra depois ele ser liberado e ir. Eu acho que... Eu acho que... Não, não, realmente, não. Tá. Tem como ganhar mais dinheiro. Como é que a gente ganha mais dinheiro? A gente faz assim, ó. A gente, peraí. A gente faz assim. E como é que a gente tá produzindo energia, a gente consegue se aproveitar disso. A gente vem aqui, liga aqui, puxa um fio pra cá, liga aqui. Aí, tudo que vem pra cá, né? Eu tô gerando 815 megawatts. Aí, ele vem aqui, deixa o carvão e automaticamente passa essa energia pra ele se produzir em mais carvão. Então, aqui tá produzindo 168, e aqui que eu lembro, tá produzindo 222, foi pra 398 por dia. E aí, demora, né? Um pouco, né? Pra encher, mas é assim mesmo. E assim, essa é a maneira... Se você clicar... Onde é que clica? Deixa eu ver aqui. Nem eu lembro onde é que clica, porque eu... É insignificante isso aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Ai, que choro. Caramba, eu tô gravando as escritas pra caramba. Não é aqui, não. Não, também não é aqui. Nossa senhora, onde é, caramba? É um ponto de interrogação. Onde fica esse ponto de interrogação, meu Deus? Ah, vou clicar aqui, pronto. Ah, fica aqui, eu não tava vendo, meu Deus. E aí, se você ler todas essas informações, aqui diz qual é a melhor forma de começar no single transit. E, no caso, é fazendo isso, você alimentando as indústrias de fabricação de energia, que é o incinerador, a termoelétrica a óleo e a termoelétrica a carvão. Esse jogo aqui, você tem duas formas de... Deixa eu acelerar o tempo, que é pra o próximo vídeo ficar melhor. Duas formas de administração de empresas, né, entre aspas. Você pode fazer transporte de cargas, transporte de pessoas e correios, né, porque é uma coisa ligar a outra. Ou os dois, né, que eles correm. Aí, você escolhe, você quer transportar... Tá, mas você não escolhe, né. Você tem essa variedade de... Trens, monotrilhos, bondes, veículos terrestres, navios, né, barcos e aviões. Você transporta algumas cargas por aviões, passageiros e correio por avião. Passageiro, correio e carga por navegação. Passageiro, correio e carga por isso aqui. Isso aqui só passageiro e correio. Monotrilho. É, passageiro e correio não tem carga. E trem, passageiro, correio e carga. Então, assim, tipo, você quer levar petróleo. Você não vai levar petróleo por avião. Porque você nunca viu um avião que carrega petróleo. Então, ele segue uma realidade. Vou deixar aceleradinho. E como é só uma... Uma gameplay de apresentação do jogo. Esse é um mapa novo que eu comecei. É, o mapa que eu estava jogando por... Pra me divertir, eu já... Consegui, entre aspas, finalizá-lo, né. Que esse jogo não tem finalização, mas... Eu consegui fazer tudo que eu queria fazer nele. E ficou impecável. Ficou show mesmo. Ficou do jeito que realmente... Que eu queria mesmo. Deu muito trabalho. Demorei, sei lá, acho que uns... Uns 4, 5 anos. Não é nem mês, é anos mesmo. Uns 4, 5 anos. Pra completar. Porque como ele é um jogo muito extenso. E, entre aspas, não... É... Não é tão, assim, animado, né. É um pouco mais parado. É mais você pensar. Ele acaba cansando mais do que... Qualquer outro jogo. Aí eu parei várias vezes. Pra parar, ficar há 6 meses sem jogar. Mas também quando eu voltava a jogar, meu amigo. Tinha migué, não. É... O diferencial que eu fiz nesse mapa. Foi colocar as cidades grandes. Como essa aqui. É uma cidade enorme. Eu tô em Pirajá, né. Tá. Não tem duas Pirajás. Essa aqui é uma cidade gigante. Tem... 448 mil pessoas aqui. Mas como tem dois centros, né. Duas, petriáscas, prefeituras. Essa outra tem só 36. Tem cidade maior. Óbvio. Já vi em cidades de quase um milhão. Mas... Eu nunca joguei num mapa assim. Que tinha cidades assim tão grandes. Eu jogava num mapa menor. Cidades menores. Que eu ia... Aí eu ia desenvolvendo elas devagar. Eu acho que essa aqui é a cidade maior. Tipo 448. Deixa eu ver se tem pra cá. Tem pra cá, mas são 3 juntas. Não, aqui é pequena. Pequena e... Cadê o centro da cidade? Ué. Ah, que suco, caramba. Tem 497. É, aqui tem mais. Aqui tem 448. Eu sempre gosto de começar. Eu tenho uma regra, né. Eu sigo algumas regras nesse jogo. É... Eu sempre começo Por onde A cidade for maior. Qual é a Capital maior. Qual é a cidade do mapa inteiro que é maior. Ou então Eu começo sempre Por uma extremidade. Eu faço assim, né. Coloco o máximo que der pra cá. Separo um bloco de cidades. Que no caso Tá meio louco aqui. Mas seria basicamente Isso aqui passando aqui. Isso aqui é um bloco de cidade. Então aqui Essa cidade aqui Seria a principal. Tem 497 pessoas. Essa aqui seria a cidade principal Do bloco principal. Depois eu acho que eu vou gravar um vídeo mostrando o meu outro mapa. Pra vocês entenderam que são um bloco de cidades. E Como é que é feito isso, né. Lá tá bem Mais detalhado do que aqui que tem um monte de cidade igual. O mesmo nome. É uma bagunça. Tá ferrado no máximo. Tá. Eu tenho uma cidade de Pirajá. Pirajá é o nome da cidade. Tá em 1931. Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. Caramba, o vídeo já tá em 27 minutos. Nem vi passar. Nem vi passar. Tá. É... Deixa eu ver se eu tô ficando positivo. Porque eu tô achando que eu não tô ficando positivo. Deixa eu ver. Eu tô com um lucro líquido negativo. Deixa eu ver aqui o faturamento. Tá. É... O último ano Eu fiquei muito negativo. Porque foi quando eu comprei os trens. Construí as coisas. Agora eu acho que Eu acho que não tô pra conseguir pagar conta. Tô entrando em falência. Eu tô quase falido. Eu só não fali ainda. É porque eu tô com os ativos positivos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tô com a operação Cara. E a manutenção mais cara ainda. A manutenção tá acima Do faturamento. Que Não deveria ser assim. Né. Não deveria. Mas a gente tá sendo. Como é que eu vou resolver esse pequeno problema? Outra maneira de ganhar dinheiro fácil. É você pega a fazenda de gado. E manda é... O leite pro laxinho. É a maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Você não tem noção. Sendo que eu ativei nesse mapa. Que no... No... No meu primeiro mapa, né. Que eu demorei 4, 5 anos pra fazer. Eu esqueci de ativar. Que é a demanda. Mesmo... A fábrica não tendo demanda. Né. De produtos. Eu continuava mandando. Continuava mandando. A carga. E... A fábrica dava um jeito de se livrar. Do que eu tava mandando. Entendeu? Ficava com... 30, 40 mil produtos ali. No caso, como eu ativei o limite de demanda. Que aqui é... É... Não. Deu ser laticínios. Laticínios. Daqui. Eita. A demanda de leite é de... Pera aí. 1.736 metros cúbicos de leite. Isso aqui, se eu não me engano, é por dia. Não. Por dia é isso aqui. 496 por dia. É o... É o... É a produção... Máxima. Que é o... O tanto que ela... Que ela consome por dia. No jogo. E a capacidade máxima. É de 1.736 metros cúbicos. Como eu ativei. Ela só... Só suporta 1.736 metros cúbicos. Se eu desativasse. É... O que eu... O que eu... Selecionei. Poderia... Eu poderia colocar um milhão de litros... De metros cúbicos de leite aí. Entendeu? E a fábrica continuaria pedindo mais. Continaria pedindo mais. No caso. Aqui com essa alimentação. Ficou mais real, né? Ficou mais realista. Essa é uma maneira boa de... De... É... De... De jogar, entendeu? Que é uma maneira bem... Realista. Tá. Eu tô com um probleminha de ganhar dinheiro. Isso é... Fácil de resolver. Bota aqui. Bota pra cá. 1932... É que chegam os carros novos. Como... Essa daqui. Cadê? Essa daqui. Eu também coloquei pra cá. E eu vou fazer a ligação pra lá. Eu vou aqui... Como tá muito longe. Eu vou colocar bastante. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Vou colocar o máximo que dá. Que é nove por enquanto. Depois ele aumenta pra doze. É... E vou aproveitar... O mesmo rumo. Eu vou aproveitar essa mesma parada. Pra outra que tá longe. Eu vou puxar aqui. Como eu não tenho dinheiro. Eu acho... Eu acho... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou fazer assim. Pronto. É... Eu vou pegar aqui o trilho de 80. Vai dar pra cá. Pronto. Vamos... Entre aspas, continuar ganhando dinheiro. Porque eu não tô ganhando. Tô perdendo. Tá aqui. Quero ligar ali. Tá. Continuar reto aqui. Vai dar aqui. Puxar pra cá. Aí... Cuidado de boa. Eu vou conseguir puxar aqui. Deixa eu ver. Consigo. Pronto. Aí pra eu... Lucrar um pouco mais, né. Ter um pouco mais de lucro. Eu vou... Puxar um fio. E ligo aqui. Pronto. Aí todo que vinha pra cá, vem pra cá. Show. Aí... Deixa eu ver aqui. Eu vou... Coloco isso aqui. Aqui. Isso aqui. Aqui. Tá. Pra quem conseguir entender, né. Não vou precisar explicar. Mas mesmo assim, eu vou precisar explicar. São quatro carros. Quatro máquinas, né. Que eu chamo de máquinas. E... Eu venho aqui, seleciono aqui. E puxo aqui embaixo. Como é que eu quero encher. 100%. Inserir. Partir. É... Porque desse sinal aqui. Pra esse sinal. No caso. Ele pode vir cheio. Lá daquela parada. Lá até aqui. Se esse outro trem daqui. Tiver vindo. Pode descarregar. Não necessariamente. Ele tem que ficar parado lá. No... No... Como é que é o nome? Daquele negócio. Aquela mina de carvão. Entendeu? Ele pode vir cheio. Já mata um pouco do tempo. Entendeu? Ele já vem aqui. Fica aqui. E eu também costumo fazer isso. Pra... Pra... Economizar. No caso. Eu acho que eu vou economizar. Fazendo isso. Eu vou pegar aqui. Vou pegar. Vou programar. Eu vou tirar essa programação. Vou fazer assim. Pra cá. Usina termoelétrica. Inserir. E vou economizar dinheiro assim. Porque eu tô tendo uma manutenção muito alta. E eu não tô tendo... Tanto volume. De cargas assim. Que necessite. Tantas paradas. Pra deixar carga. Entendeu? Não tem necessidade. E aí funciona. Viu gente? Ó. Isso aqui ó. Funciona. Ele vem passar. E o sinalzinho deixa ele passar. E se mexeu bem aqui. Esse vermelhinho. É. Funciona as coisas. Aqui é esse jogo. Aí ele passa. E o sinalzinho. Bloqueia. Tá. Vou acelerar o tempo. Eu quero ganhar dinheiro. Ó. Lá vem ele. Já deixou a carga. E vai embora. Já vem aqui ele. Tudo funcionando direitinho. Tá. Eu tô tendo carvão. Tô tendo um... A fábrica gasta 1222 por dia. Ela não pode ser alimentada. Porque ela não tem um raiozinho vermelhinho. Que fica aqui do lado. E não tem raiozinho vermelho. Não pode ser tão ligado na tomada. Que eu chamo assim. Ligado na tomada. É. Tô tendo uma... Na profissão boa. Tô conseguindo suprir. A demanda. Da fábrica. Pois é. E eventualmente eu tô ganhando dinheiro. Porque ela tá produzindo energia. E essa energia tá sendo passada pras minas. Que elas tão produzindo mais. Acho que tamo em 1932. Tem que esperar até junho. Pra... Eu ter... O novo... O novo carro. Que é só em junho de 1932. Tá quase lá. A melhor locomotiva. A melhor locomotiva. Na minha opinião é essa. Pra começar. É o meu que tem cartas... Cartas marcadas. Que eu fico enganchando. Cartas marcadas. Eu sei exatamente qual são os melhores veículos. Melhores... Melhores... Tudo pra... Avançar da melhor forma. E eu acho... Que... A... Aí ó. De não ir pra caramba. Tava em 32 mil. Foi pra 17. Só por causa dessas reduçõeszinhas bestinhas que eu fiz. Já... Já tô ficando positivo. Na verdade eu estou positivo. Tô com um patinamento... Bem... Lixo. É... O lucro líquido. Tô tendo um lucro. Eu não sei como. Porque a manutenção tá em 21. Ah, então. Tá aí. Apareceu o lucro. É... A manutenção tá em 21. Mas o meu faturamento tá em 24. Eu tô tendo... Uma certa... Certo lucro. Agora sim eu tô positivo. Agora sim eu tô ganhando dinheiro. E tô pagando o meu débito. Meu ativo tá positivo. Eu só não entrei em falência porque ele tá positivo. Na hora que ele ficar negativo... Tchau. De faturamento... Tá indo bem até. Tá indo bem. Tá em julho já. Já apareceu o novo carro. Deixa eu ver aqui. Já. Eu venho aqui e boto aqui. Mostro o travisoleto. Aí mostra o carro que tava antes. Que é esse de 20 toneladas. E mostra o novo carro. Que é esse de 23 toneladas. Eu prefiro colocar ele. Ele carrega mais coisas. Por um valor menor. A uma velocidade superior. Ele vai até maio de 1945. Eu vou mandar ele direto pro depósito. Depósito. Depósito, cara. Pronto. Eu venho aqui e são 4. Eu tenho que colocar 4. Aqui mostra o número de estações. Dá pra colocar até mais uma se eu quiser. Não queria colocar outra máquina. Mas eu acho que eu vou ter que pôr. Que eu gosto. Mas 138 é muito pouco. Muito pouco mesmo. Muito pouco. Muito pouco. Prefiro colocar. Não. Bota. A reboque. Prefiro colocar. E ficar com 184. Com a velocidade reduzida. Do que. Né. Menor. Isso aqui. Vou mandar ele pro depósito. Tá. São 9. Eu venho aqui. E saio enchendo aqui até dar 9. Vou colocar mais um carro. Mais uma máquina. Nossa. Ainda não deu. Deixa eu apertar a pausa aqui rapidinho. Colocar mais um carro. Agora deu. Programar. Como ele tá muito longe. Não valeu muito a pena. Sim. Sim. Partir. E. Aperto o depósito. Pronto. Colocar mais máquinas. Colocar duas máquinas. Aí a programação é a mesma. Partir. Aí vem aqui vendo. Né. Obviamente eu tenho que ganhar dinheiro. De alguma forma. Eu vendo. Todos os carros antigos. Já é algum dinheiro. Pronto. E tá aí. Uma super máquina. Que agora vai poder viajar. A nossa velocidade máxima. Que é 73 km. Os carros vão 75. Mas tudo bem. O gasto. O quilômetro aumentou. Obviamente. Porque tem mais carros. Tem mais máquinas. Foi pra 10. E 2. 10 reais e 2 centavos. Por quilômetro. Mas a minha capacidade aumentou. Foi pra 414. E tal. É sempre o melhor. Deixa. Eu ver aqui. Como é que tá aqui o lucro. Tá. Fim de jogo. Porque meus ativos estão negativos. Eu vou fazer assim. Assim. E vou fazer isso aqui. Jogador. Pronto. Maldorif. Pronto. Pelo menos agora não vai mais falir. E vai. Vamos ver. A operação tá mais cara. Aumentou. Porque eu coloquei mais carros. Coloquei mais veículos. E a manutenção também. Eventualmente ela sobe. Ela aumenta também. Eu tô bem negativo. Caramba. Os ativos estão 72 mil negativos. Caramba. Deixa eu ver quanto é que tá essa gravação. Eu tô com 42 minutos. Meu Deus do céu. Eu tava pensando em abrir uma live desse jogo. Mas. Como a internet daqui de casa é um lixo. Não é nem uma bosta. É um lixo. Não dá pra abrir a live. Entendeu? Não dá pra abrir a live e jogar ao mesmo tempo. Porque eu tenho que colocar uma qualidade boa. Pra vocês conseguirem ver o que é que eu tô fazendo. E se eu colocar uma qualidade boa. Não tem live. Porque uma coisa não bate pra outra. Entendeu? Essa é a melhor forma de. Na minha opinião. De jogar Cine Multifranzer. Fazendo uma live. Do que fazendo uma gravação de. Tá com 42 minutos. Eu não fiz nada no jogo. Agora que tá em 1932. Entendeu? Eu não fiz nada. E tem 42 minutos. Entendeu? Então. Enquanto eu não puder ter uma. Internet boa. Que eu tinha antes. Eu morava só. Então. Internet era de 10 megas. E aqui na casa da minha mãe. É só 5 megas. 10 megas. Era de boa. Dava pra fazer. Bastante coisa. 5 megas. Muito fraco. Muito fraco. Tá. Eu tô tendo. Uma margem de lucro. Agora passou o ano. Tá em 1933. Começo de ano é sempre mais difícil. Sempre tem. Muita. Queda na margem de lucro. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Tava tendo. Um certo. Lucro né. Que mostra aqui ó. O lucro líquido. Né. Tá acelerado. Tá. O lucro líquido. Mostra o tanto. Que eu tô ganhando dinheiro. Mas. O lucro operacional. Ele mostra. Se eu estou realmente. Positivo ou não. Mesmo. Que eu tenha. Muitos débitos. Que no caso. São a compra de veículos. Gastos em obras. Operação. E a manutenção. No caso aqui. Também tem. O pedágio rodoviário. Mas como eu jogo sozinho. Eu não jogo. Online. Né. Tem. Tem server desse jogo. Não é server da. 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 Simultrans. Né. Não é. A galera que. Faz um server. Só pra jogar. Eu não tenho acesso a eles. Que são particulares. E o pedágio rodoviário. É justamente isso. Eu quero usar uma estrada. Que é de um outro jogador. Aí eu tenho que pagar. Pra usar a estrada do outro jogador. Aí no caso. É o pedágio rodoviário. Como eu jogo sozinho. Eu não tenho esse pedágio rodoviário. Aí o lucro operacional. Que deu o ano passado. Foi de 3.982. Esse ano. Esse ano. Tá uma tristeza. Verdade. Tá uma tristeza. Mas. Tem como melhorar. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. De semiltrans. Até porque aqui. Tá aqui explicado. Olha só. Aqui deve também estar com problema. Tá. Ah. Eu só tava aqui passando. Por isso que eu tava com esse. Esse déficit. Enorme. Não. Só. Clica aí. Pronto. Agora sim. Agora tem mais dois trens vindo. Vou mostrar o tempo. Agora eu tô ganhando dinheiro. É verdade. Não perdendo dinheiro. Conta mais. Vou deixar isso pro próximo vídeo. Avançar um pouco mais no jogo. Pelo ritmo que tá. Não dá. Eu não fiz nada. E porra. Deu. Muito tempo de vídeo. Mas eu vou fazer o. Fazer o que der, né. Fazer o que der. Então no próximo vídeo. Eu não vou deixar rolando. O jogo. Até porque não tem essa necessidade. Nesse jogo. Não tem essa necessidade. De eu poder. Avançar. Sem ter que gravar. Eu posso simplesmente. Gravar. Jogar. Parar a gravação. Parar o jogo. E aí já. Começa de novo. No próximo vídeo. Então é isso. É um jogo que eu. Gosto de. Muito mesmo. É Simultrans. Nossa. Eu sou apaixonado desse jogo. E. É um grande prazer. Pra mim. Apresentar esse jogo. Para as pessoas que não conhecem. A galera do meu canal. Tá inscrito no meu canal. É. Eu jogo muitos jogos. Tem muitos jogos que eu jogo. Que. Vocês nem sonham. Esse é um deles. Mas eu. Eu acho que dá pra trazer uma. Uma. Umas gameplay assim. De. De Simultrans. Bem mais animados que essa. Que essa é só a mesma apresentação. Do. Do. Do jogo. E também eu não tô. Tanto animado assim. E porra. Já são duas horas da manhã. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tenham curtido. E. Até o próximo vídeo. Né. Vamos. Colocar. Aqui. Eu tô com. 48 minutos. De vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido esse jogo. Qualquer coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem baixar o jogo. Ele também tem na Steam. E no. www.simultrans.com Acho que é isso. .com Se tem .br. Não sei. É. É isso. É de graça. Não. Você não paga nada. Totalmente de graça. É open. Esse jogo é totalmente de graça. Então. Se você quiser baixar. Se quiser jogar. Quer experimentar o jogo. Qualquer dúvida. Qualquer. Sei lá. Perguntas sobre esse jogo. Deixo aqui nos comentários. Que eu vou ter prazer em responder. Assim que possível. Né. E. É isso. Valeu. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto